Pessoal, é uma pequena amostra aí do spoiler do meu amigo Renato. Olha o que tem de tareco aqui, ó. Tudo coisa de... Tudo coisa de... De rádio, receptor valvulado, essas coisas. Capacitores variáveis, eletrolíticos, diodos, bobina de FI, relé, lâmpada de dial, diodo variável, pequeno, transformadores. E muito mais coisa aqui que eu não sei nem o que tem aqui dentro dessas caixas. Aí agora eu vou fazer um outro vídeo das válvulas ali, ver o que tem de válvula ali, entendeu? É uma procura. Olha o que coisa que tem aí.